Oi gente, tudo bem? Do meu canal Eu vou ensinar vocês a fazer um slime Como eu faço um slime Então vai deixando o like E se inscrevendo no canal Vamos lá? Deixa eu pausar aqui e vou colocar cola Gente, já coloquei a cola Agora vamos colocar espuma Eu uso essa espuma aqui Essa espuma aqui Vou colocar Vou colocar agora aqui Acho que tá bom Pra quantidade de cola Deixa eu colocar aqui Vamos mexer aqui, né E eu vou mexer aqui E já volto Pronto gente, já mexi Agora eu vou colocar um corante Não é nem um corante, é uma tinta neon Que eu vou colocar Tá gente E eu vou colocar aqui com vocês Ai Quase que eu não tava conseguindo abrir Nossa, que cor mais linda Bora tinta Gente, eu vou tentar tirar a tinta aqui do pote E já venho Gente, tô conseguindo Eu não tava querendo sair por jeito nenhum Tô colocando aqui bastante Acho que tá bom Qualquer coisa a gente coloca mais E vamos misturar aqui Cara, tá muito lindo aqui gente Tá muito florescente Cara, olha essa cor Meu Eu vou misturar aqui E vou deixar pegar a cor Tá gente Aqui a cor Daqui a pouco eu volto Gente, já misturei E agora Olha como ele ficou Ficou bem florescente Eu acho que na câmera não dá pra ver Mas ficou bem florescente Ficou bem florescente E vamos Agora eu vou colocar glitter Essas coisas Já volto Gente, eu vou colocar esse glitter aqui Dourado Foca câmera Esse glitter aqui Dourado Então vamos lá Ficou um poteiro, né Melhor Vamos lá Olha como ficou Ficou bem Top Bem top Agora vamos colocar o ativador Já vem com o ativador Gente, esqueci de mostrar como ele está Ele está assim, ó Eita Esse aqui é o lápis Não, meu dedo não Ele está muito bom Está muito bom mesmo A cor dele Agora vamos colocar o ativador Vou presicionar vocês E vou Já volto Gente, eu já coloquei um pouquinho De ativador E vamos lá Ativador Cara, olha como Já ficou Um pouquinho De ativador Já Já passou Eu vou misturar bem aqui E já volto Gente, olha o que aconteceu Estou virando geleca Olha isso Vamos colocar mais um pouquinho De ativador Espera aí, gente Vou posicionar aqui vocês Pronto Peguei aqui meu ativador Vamos lá Tá bom Agora vamos misturar aqui Gente, está virando Ai Caraca Agora vamos Vou colocar mais um pouco Porque ainda está meio mole E já vem Gente, ela ficou assim E está muito boa Muito boa Se a sua ficar dura Um pouquinho dura É só colocar a parte de dente Que resolve Cara, está muito boa Muito mesmo Agora vamos ver Se ela brilha no escuro Gente, olha aqui Ela brilha na luz negra No escuro ela brilha Olha, que legal Olha aqui Olha aqui